E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje eu quero explicar para vocês algumas coisas do Legion que as pessoas estão perguntando, não tem certeza do que é. Então eu estou aqui mais para esclarecer como funcionam e como vai funcionar no Legion. Então é muito simples, eu vou explicar o que você faz quando você chega no Legion. Quando você chega no Legion, você vai ser automaticamente mandado para uma quest que você vai lá, você vai enfrentar a legião, depois você volta e vai fazer o artefato. Aí quando você acaba o artefato, o que vai acontecer? Eles vão te mandar escolher um mapa, um dos quatro mapas desses quatro, Azuna, Valshara, High Mountain e Stormheim. E você pergunta assim, onde eu upo primeiro? Onde eu vou? Onde eu ganho nível primeiro? Tanto faz, os bichos e as quests, elas aumentam com o seu nível. Se você for em Azuna level 100, os bichos vão ser level 100 e as quests vão te dar XP do level 100. Se você for em Azuna level 109, as quests vão ser do level 109, o XP vai ser do level 109 e os bichos que você encontrar vão ser do level 109. E os itens também vão ser do level 109, eles aumentam com o seu item level. Então certos trinkets você fala, ah, eu quero pegar um nível item level mais alto, mais baixo, você também pode fazer isso, mas nada que vai influenciar muito o seu personagem. O que você vai ter que fazer? Muito provavelmente você vai ter que fazer. Do level 100 ao 110, você tem que se preocupar em uma coisa. Pegar reputação amigável, se não me engano, friendly, com cada uma das reputações. Então você vai fazer um pouco de quest em Azuna, um pouco, é bem rápido. Azuna, Valshara, High Mountain e Stormheim. Por que isso? Porque no level 110 vai habilitar essas aqui, as World Quests. E como é que elas funcionam? Em cada um dos dias, está vendo aqui, time left, falta 18 horas para acabar essa aqui. Esse aqui, um dia, esse aqui, dois dias. Quando eu completo, então por exemplo, eu vou dar um exemplo desse aqui. Para eu pegar esse tesouro e vai dar um item de item level relativamente alto, tipo heroica um pouquinho, pode sair até ótimo. O que vai acontecer? Eu preciso completar 4 World Quests em Stormheim. O que é o World Quests, Ricardo? São Quests que vão aparecer, está vendo que essas que tem amarelo em volta, por exemplo, essa não é. Está vendo? Isso aqui é tipo uma Quest minha. Agora, tem vários tipos de World Quests. Por exemplo, essa aqui é um Pet. Está vendo? Eu tenho que matar esses dois bichinhos, é de Pet isso aqui. E eu vou ganhar 20 Pet Charms. E eu vou completar uma World Quests. Essa aqui, eu vou ter que matar 9 bichinhos. Falta 31 minutos para eu fazer essa Quest. Então ela vai sumir, vai mudar para outra. E eu vou ganhar um item que aumenta 470 de Artifact Power. Já vamos mudar, falar do artefato. Só que quando eu completar 4, quaisquer dessa. Tanto faz, porque são 4 Quests em Stormheim. Que é esse lugar aqui. Eu vou ganhar esse tesouro. Vou abrir esse tesouro. Vai me dar um item. Pode ser um item, pode ser várias coisas. Mesma coisa aqui. 4 de High Mountain e 4 de Azuna. E essas vão intercalar. Às vezes eles vão falar assim. Me dá 4 Quests da Reputação X. Como você vai ver aqui. Por exemplo, está vendo aqui. Wanted Fasteners. Uma coisa assim. Embaixo assim. The Wardens. Essa é a Reputação. Então ele pode falar assim. Mata 4 Quests. Me dá 4 Quests dos Wardens. Eu tenho essa. Eu tenho tipo aqui em Azuna. Aqui é Court of... Aqui, The Wardens. Então tem algumas que são espalhadas pelo mundo. Como tem Suramar. Tem Quest aqui também. Aí, The Wardens. Está vendo? Essa aqui dá recurso. Então assim. Você tem que completar 4 Quests. Para receber esse Tesouro. Então isso aqui é muito importante. Você completar. Foi? Foi. Vamos tirar essa Questa. Então isso é muito importante. E como é que você achona os Wardens Quests? Se você só upar em um lugar. Digamos que você upa em Dungeon com seus amiguinhos. Ok? Você upa em Azuna. Ricardo, não tem Reputação. Vai chegar ao Level 110. E você não vai poder fazer. E como é que você faz isso? Você vai receber uma Quest automática. Que vai faltar. Ele vai pedir Reputação Friendly. E vai pedir Aceptações. Que são o que? A Court of Four Onges. A Dreamweavers. High Mountain. A Valarjar. E depois a Night Fallen. Que é só em Suramar. Ok? Essa aqui é só em Suramar. É rapidinho que você pega a frente. Todas são rapidinhos. Não é algo que você precise se preocupar. Só lembre de ganhar nível. Pelo menos um pouquinho em cada lugar. Ok? Outra coisa que eu quero esclarecer. É como funciona exatamente o Artefato. Ok? Antes disso. Que vai ser o mais importante que eu vou levar depois. Eu quero te explicar. Algumas pessoas não entenderam o que é o Class Hall. E a diferença disso. Para a Guarnição. O Class Hall é algum lugar que você vai ver. Não é seu. É da sua classe. Então aqui você tem vários mages aqui no beta. De vários servidores de beta. Digamos assim. E aqui você vai ter várias coisas. Você pode aumentar o quanto de Artefato você ganha para os seus bichinhos. Aqui tem várias coisas para você fazer. O que é importante você saber? Aqui a gente vai ter missões que nem você tinha na sua guarnição. Você pode mandar os seus campeões aqui. Está vendo? E você tem campeões e você tem minions. Que você vai poder ter. Está vendo ali em cima? Eu tenho dois aprendizes e três elementais. Os elementais aumentam 15% no chance de eu ganhar missão. E já os aprendizes aumentam em 30%. Ok? É isso que eles fazem. É basicamente isso que eles fazem. São minions que você pode levar junto. Então você quer colocar dois e mais um joezinho. Ok? Além disso. Você vai ter no seu Class Hall. Algumas melhorias que você vai poder fazer. Cada Class Hall tem algumas parecidas. Mas tem alguns específicos. Então por exemplo. Aqui. O que eu podia fazer? De primeira. Eu posso aumentar a chance de receber um item raro e épico. Um upgrade. Lembra naquele do Arvin Bunker. Num negocinho de anão que você tinha na guarnição. Que ele fazia. Ele tinha uma chance de aumentar o item que você recebe. Para raro ou épico. Mesma coisa. Ou em vez disso. A primeira missão que eu mando. Para cada dia. Aumenta em 10% se eu levei algum minion. Ou seja. O elemental ou os aprendizes. Eu escolho um ou outro. Mesma coisa aqui. Eu tenho. O blink. A habilidade dos meus bichos. Também reduz a duração da missão em 20%. Ou. O que eu selecionei aqui. Eu vou mostrar para vocês. Então cada uma tem várias coisas. Cada class hall. Tem várias coisas. Esse aqui. Eu posso ter teleporte. Então aqui. Só os mages. No caso. Isso aqui é de mage. Então eu tenho um teleporte. Só meu. Para cada uma das regiões. Está vendo? Nexus. Suramar. Azuna. Ok? É assim que funciona. Então você vai escolhendo. Esse aí. É super simples. Você pode. Ah. Errei. Posso trocar. Pode. Só que vai gastar mais recurso. Isso gasta recurso. Da guarda. Da ordem. Tipo. Ordem research. Ok. Agora vamos falar do artefato. Você vai ver que você. A partir do 100 até o 110. E depois do 110 também. E na raid. E na dungeon mítica. E todos os lugares. Vai sempre cair. Itens. Diferentes. Que aumentam o seu artifact power. Seu poder de artefato. E o que você faz com isso? Isso não fica no seu personagem. Isso fica no seu artefato. Então eu tenho aqui. Eu estou de frost. Ok. Então eu tenho aqui o ebuntil. Eu tenho até esse talento aqui. E eu tenho mais 510. Aí você vem aqui e fala assim. O que eu faço com 510 Ricardo? Agora nada. Porque o próximo custa 625. Não importa onde eu vá. Ok. Isso aqui é como se fosse uma árvore de talento velha. Para quem jogou final fantasy. Tem vários jogos que são assim. É uma árvore que você vai selecionando. Você precisa gastar os seus pontinhos. E você vai recebendo. E vai aumentando o custo de cada um dos pontos. Ok. E aí você vai ter esses maiores. Que são as skills. Ou são passivas diferentes. Ok. Então por exemplo. Aqui eu aumentei o quanto eu recebo do maior SBR em 100%. Coisas assim. Ok. Legal. Ricardo. Eu gosto de jogar de fire. Mas eu coloquei ponto no meu artefato de frost. Por exemplo. Esse aqui. Está vendo? Eu tenho 510 pontos. Mais tudo o que eu gastei aqui. Eu posso pegar tudo isso. E jogar para o meu do fogo? Não querido. Colocou neste. Ficou neste. Morreu neste. Então tomem muito cuidado. Quando forem usar um item. Num artefato que você não quer. Digamos que você é um healer. E você está pegando. Você é healer. Só que você está upando de DPS. E você está pegando. Pegando. Pegando item de artefato. E está guardando na bag. Não use. Troca para o seu artefato de healer. Usa. Passa esses artifacts para o de healer. E aí sim. Você pode. Aqui. Eu separei em alguns. Para vocês verem como é. Mais ou menos. Então por exemplo. Eu de frost. Eu tenho isso aqui. Ok. Se eu for para o meu de fire. Você vai ver o quanto custa. Ou o que você custa. Você vê. Então você vê aqui. Que já é um pouco diferente. Aqui eu tenho 4.457. E o próximo ponto. Que é aqui. Ou aqui. Ou tanto faz. Eu vou gastar. 6.840. Já é um pouquinho mais complicado. Ok. Não é super. Mas é um pouquinho mais complicado. Certo. Ricardo. Cliquei o botão no negócio. E agora eu não sei o que fazer. Preciso resetar os meus pontos. Como eu faço para resetar os seus pontos. Para resetar os seus pontos. Você também. Precisa gastar ponto de artefato. Então. No meu de fogo. Eu preciso de 6.840. Constantemente. É o que você gasta na próxima coisa. Então é como se fosse uma próxima skill. Só que você reseta. Tá. Então por exemplo. É. Outra coisa. Você tem também. Nos seus artefatos. Tá vendo que aqui. 4 de 4. 4 de 4. Você vai falar. Mas 3 não era o máximo. 3 não era o máximo. É porque a gente tem esses relics. Você vai recebendo vários. Então a gente vai ter aqui também. Eu tenho um aqui guardadinho. Para vocês verem. Eu tenho uma relíquia. Ele tem level 779. E o que ele faz. Ele dá mais 24 de item level. Para o meu artefato. Porque lembra que a gente não recebe mais arma. Porque a gente não cai mais arma nessa expansão. A arma é o seu artefato. E para você melhorar o seu artefato. O item level. Porque item level também dá dano. Aumenta os seus status e tudo mais. Você tem que colocar essas relics. Então por exemplo. Eu tenho uma aqui. Que se eu colocar ela. Eu vou aumentar o dano. Do ever burning consumption. Que aumenta o dano. Do meu ignite. A minha maestria. Em 12%. Tá. Então a gente procura essa bagaça aqui. Aqui. Então. Tá vendo que cada um dos pontos dá 4%. Dividido por 3. Dá 4. 8. 12. 3 barra 3. Se eu usar isso aqui. Vai ficar 4 barra 4. Eu vou aumentar em 16%. Tá certo? 16%. Tá certo. E eu posso aumentar com o outro. Para 20%. Tá. A questão é que. Essas relíquias. Elas vão melhorar. Uma skill. E lembrando que essa skill não conta. Então tá vendo isso aqui que é 1. Se eu tivesse uma relíquia que desse 1. Não conta. Eu ainda tenho que colocar um botão. Ia ficar 2 barra 2. Eu tenho que gastar o ponto. Isso não muda. Ok. Isso não muda. Mas beleza. E além disso. E você vai receber várias relíquias. De vários jeitos. E a gente tem aqui embaixo. Tá vendo aqui. Que tá escrito. Eu preciso completar a terceira campanha da ordem. Só que aqui eu vou liberar um. Artefato de relíquia de fogo. Esse aqui. Não é de fogo. Isso aqui é arcane. E esse aqui. Esse aqui é de fogo. Eu posso usar aonde? Tá vendo? A tunel de for. Fellow Melorn. Agora se você olhar no meu de gelo. Que eu juro que eu tô procurando. Aqui. Ele tem um espacinho de frost. Um espacinho de arcane. E um espacinho de frost. O meu de arcane. Tem um espacinho de arcane. Um espacinho de frost. Um espacinho. Ou seja. Essa relíquia. Eu não posso usar. Nesses dois artefatos. Eu não posso usar. Entenderam? Beleza. Agora vamos resetar. Pra vocês verem como é. Eu vou colocar um negócio de frost. Aqui. Ok. E aí a gente vai colocando os pontinhos. A gente vai explicando. Coloquei um negócio de frost. Eu tenho aqui um. Um. Um item que eu guardei. Pra te mostrar. Tá vendo que eu preciso de 625 pro próximo. Então o que que eu quero? Eu clico aqui. E. Perl. Eu ganhei 450 de artifact. E ele avisa. Ou. Liberou um trait novo. Porque tem uma barrinha aqui embaixo. Como se fosse de XP. Você pode ativar e desativar. Que fala quando é o próximo trait. Então eu falo com o Joe. Eu falo assim. Ei. Eu quero voltar. Ele falou. Vai custar 625. Você quer mesmo? Eu falo. Yes. Pronto. Ele reseta. Aí eu venho aqui na forja. Cada um lugar é um. Eu estou mostrando aqui o de Mage. Eu venho na forja. E aí. Tá vendo? A gente vai voltando tudo. Você coloca o primeiro ponto. Ele te mostra a árvore inteira. E aí você fala. Eu quero esse. Meu elemental. Aumento o dano em 30%. E eu tenho 5%. Ah. Quero. Achei legal. Ou esse aqui que eu tinha antes. Não. Eu tinha esse aqui antes. Eu vou para esse aqui agora. Tá? Então eu vou colocar. Aumentei a chance do Blizzard em 15%. O crítico de Frostbolt. Vai aumentar o meu Exilence. Em 20%. Estacando 3 vezes. Peguei mais essa armadura. Tá? E. Pau. Pontinho. E aqui eu não tenho mais para colocar. Eu estou na mesma circunstância que eu estava antes. Entendeu? Porque custa um ponto. Basicamente o próximo ponto. E aí pronto. Se eu quiser resetar de novo. Fala. Ô Joe. Puta. Errei de novo. O cara vai falar. Você é burro mano. Mesma coisa. É o próximo ponto do artefato. Então eu posso ficar resetando. Só que isso vai me custar relativamente caro. Ok? Vocês entenderam como funciona o artefato? Então por exemplo. Tá vendo que ele aqui ó. É 815. E os meus outros artefatos são 750. Mesmo tendo ponto. Porque eles não tem relíquia. Pra aumentar o weapon level da minha arma. Só com relíquia. Tá vendo? 815. E o meu artefato está ali ó. Mais 24 de item level. Ok? Daí você fala. Ricardo. Como é que eu ganho artifact power? Tem várias maneiras. Tá vendo? Se eu for numa dungeon heroica. Eu ganho. 960. Se eu for numa dungeon normal. Eu ganho 85. Aqui ainda não tem. Mas raid tem. Dungeon mítica tem. Não Ricardo. Eu quero fazer pvp. Eu sou um cara de pvp. Aqui não tá mostrando. Mas pvp você também ganha. É... Artifact power? É relativamente menos. Mas você ganha? É porque também tem a história de ser mais rápido. Quest você também faz. Você ganha com vários lugares. A questão é que você ganha de vários jeitos diferentes. Só que tomem cuidado pra não colocar num artefato que você não quer. Então você tá vindo pro Legion. E você não tem certeza com qual spec você quer jogar? Espera. Não tenha pressa. Joga com um. Joga com mais um. Vai guardando esses itens. E com o tempo você vai chegando. O importante é que quando você sabe que quando você chega no 110. Você vai ganhar um pouco mais rápido. Por quê? Porque você pode pesquisar. Ok? E você libera. Você meio que pesquisa a história do seu artefato. Então pras pessoas que gostam de lore. Você vai pesquisando. E você vai descobrindo a história do seu artefato inteiro. Parte 1, parte 2. E com isso você aumenta. Ops. Não trava. E você aumenta a porcentagem de poder de artefato que você ganha com itens. Então um item que me dava 100. Agora hoje tá me dando 200. Ou 250. Tá? Ele vai me dando porcentagem. É 25. Acho que se eu me engano é 25, 50, 75, 100. Eu não tenho certeza. Mas você ganha porcentagens a mais. Então não se preocupe se você errar uma vez. Aí coloquei. Só que também não desperdice em Artifact Power. Ok? É bastante. É bastante ponto pra você completar um negócio inteiro. Ok? É muito ponto. E lembre-se que quando você completar absolutamente tudo. Você ainda tem um ponto extra. Que se não me engano é esse aqui de fogo. Que você vai aumentar a porcentagem de dano total que você dá. Do elemento que você tá dando aqui. Então é isso. Não se esqueçam. Façam quest em todos os lugares. Peguem reputação. Pelo menos frente. Pelo menos frente. Isso é fácil. Parece difícil. Mas não é. É super, super fácil. E não se esqueçam. Tanto faz onde você vai ganhar nível. Aonde você for. Vai ser do nível que você tá. Vai dar o XP que você precisa. Ok? Espero ter esclarecido esse negócio do artefato. Pra vocês que estavam um pouco confusos. Que eu tava falando de artefato. Artefato, artefato, artefato. O que que funciona. Como é que funciona. E lembrando que você vai ter os três. Tá? Você vai ter os três. Você vai receber o seu primeiro no nível 100. E quando você chegar no level 102. 102. Você vai poder fazer as quests dos outros dois. Então você é um Monk. Você vai ter o de Tank. De Healer de DPS. Você é um Maze. Você vai ter o Fire, Frost e Arcane. Você vai ter o de todos os Specs. Cabe a você escolher o seu Specs. E aumentar o que você quiser. Se você quiser ter dois Specs. Saiba que. Você não vai ter tanto ponto em um. Quanto talvez uma outra pessoa. Que esteja upando aquele só. Então tomem um pouquinho de cuidado. Com e onde vocês vão colocar o Artifact Power. Ok? Então eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Qualquer coisa. Coloquem aqui na dúvida. O que vocês querem ver mais. Ou quais dúvidas mais você tem sobre o Legion. Se eu posso explicar. Ok? Então é isso. Até a próxima. Valeu.